O que é isso? Quero ver! Fácil de amar, difícil de entender É valente e impossível te esquecer Eu sei que todo homem sobe e todo homem quer Sua calça desapertada é o abuso de mulher Sabe querer juntar a dor e paixão Geronimo todo o seu coração Mas nada é perfeito, nem é conceito Aceito sua condição Você me ama e vai embora Desaparece, às vezes bate minha sangue Me enlouquece, você é do tipo mulher Desejo animar Você é furo de cor, é coisa de pele É furo, é paixão Mas eu espero na nossa geração É desejo, é furo, é tensão Comigo assim você me ama e vai embora Desaparece, às vezes bate minha sangue E eu quero correr no tipo mulher Desejo animar Desejo animar Você é um livro de cor É coisa de pele É furo, é paixão Mas eu espero na nossa geração É desejo, é furo, é tensão É desejo, é furo, é tensão É desejo, é furo, é tensão É desejo, é furo, é tensão